Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá amigos, olá irmãos que nos acompanham nesse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Esses momentos das reflexões diárias. Hoje nós estamos dando continuidade na leitura do nosso livro O Espírito da Verdade. Psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. E são textos de espíritos diversos. E hoje nós estamos no capítulo 48, cujo título é Renascer e Remorrer. E esse texto está assinado por Lins de Vasconcelos. E ele está baseado lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 5 fala sobre bem-aventurados os aflitos. E é especialmente no item 12. O item 12 fala dos motivos de resignação. Eu vou trazer só o primeiro parágrafo aqui. E depois a gente vem para esse texto do livro das reflexões. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras também podem ser assim traduzidas. Deveis considerar-vos felizes por sofrer. Porque vossas dores neste mundo são as dívidas de suas faltas passadas. E essas dores, pacientemente suportadas na terra, poupam-vos séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, ser felizes. Deus reduz vossa dívida, permitindo-vos liquidá-la presentemente. O que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Então, nada do que nos aflige, a gente precisa ter bem, bem, bem claro assim na nossa mente. Nada do que é dificuldade, desafio e até sofrimento é punição. É sempre oportunidade de aprendizado. Alguma coisa que a gente já se deparou, mas que não entendeu adequadamente, que não procedeu segundo a fé de Deus. E que a gente precisa passar de novo por situações semelhantes, até que finalmente a gente alcance o entendimento, a nossa consciência desperte e a gente mude a forma de agir. Vamos ver o que esse autor nos traz. Usufruímos na espiritualidade o continente sem limite de onde viemos. No universo físico, o mar sem praias em que navegamos de quando em quando. E na vida eterna, o abismo sem fundo em que desfrutamos as magnificências divinas. No trajeto multimilenário de nossas experiências, aprendemos, entre sucessivos trânsitos de nascimento e desencarnação, a alegria de viver, descobrindo e reconhecendo a necessidade e a compensação do sofrimento, sempre forjado por nossas próprias faltas. Como nos diz Kardec, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nada do que a gente passa de dificuldade, de limitação, é responsabilidade dos nossos pais ou dos nossos parentes. Nós procuramos esses pais, essas circunstâncias sociais, culturais, enfim, por uma necessidade da nossa alma de se alinhar com as leis de Deus e seguir em frente, progredindo, evoluindo e ajudando outros irmãos a progredirem e a evoluírem também. No trajeto multimilenário, então, de nossas experiências, aprendemos, entre sucessivos trânsitos de nascimento e desencarnação, a alegria de viver, descobrindo e reconhecendo a necessidade e a compensação do sofrimento, sempre forjado por nossas próprias faltas. Já renascemos e remorremos milhões de vezes, contraindo e saldando obrigações, assinalando a exocitude da providência e o valor inapreciável da humildade para saber, enfim, que toda revolta humana é absurda e impotente. Se as lutas do burilamento moral não têm unidade de medida, a ação do amor é infinita na solução de todos os problemas e na medicação de todas as dores. Tolera com paciência as inevitáveis, mas breves provas de agora para que te rejubiles depois. Nos compromissos espirituais, todos encontramos solvibilidade através do esforço próprio. Aproveitemos a bênção da dor na amortização dos débitos seculares que nos ferreteiam as almas, perseverando resignadamente no posto de sentinelas do bem, até que o Senhor mande rendernos com a transformação pela morte. Sempre trazemos dívidas de lágrimas uns para com os outros. Vive assim em paz com todos, principalmente junto aos irmãos com os quais a tua vida se entrecomunica a cada instante. Legando por testamento e fortuna, atos de amor e exemplos de fé no fortalecimento dos espíritos de amigos e descendentes. Então, nós estamos aqui unindo forças para que todos possam evoluir. Unindo forças para que a gente possa se exercitar no perdão, no esquecimento das ofensas. Para que a gente possa amparar os mais fortes, não parar os mais fracos. Se há facilidade para remorrer, há dificuldades para renascer. As portas do cemitério jamais se fecham. Contudo, as portas da reencarnação só se abrem com a senha do mérito aurido nas edificações incessantes da caridade. Então, no evangelho também já diz que fora da caridade não há salvação. Então, a caridade tem que fazer parte da nossa vida como a água, como o ar. É uma filosofia de vida, é uma forma de estar no mundo. A consciência de que nós precisamos uns dos outros e de que fazer o bem é uma necessidade nossa que queremos progredir, que queremos evoluir. Então, nós não podemos progredir e evoluir sem abrir mão do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Nós precisamos ser capazes de abrir os braços, abrir as mãos, abrir a mente, o coração e compartilhar o que nós temos, seja um olhar compassivo, seja uma palavra amorosa, seja um abraço fraterno, sejam recursos materiais, sejam conhecimentos, enfim. Nós estamos aqui para seguirmos juntos. As dores iguais criam as ideias semelhantes. Auxiliemos-nos mutuamente. O Evangelho, o livro Luz da Evolução, é o nosso apoio. Busquemos a Jesus, lembrando-nos de que o lamento maior, o desesperado clamor dos clamores, que poderia ter partido dos seus lábios, na potência de mil ecos dolorosos, jamais chegou a existir. Jesus, na cruz, se volta para Deus e pede, Pai, perdoai-nos. Eles não sabem o que fazem. Nós ainda não sabíamos o tamanho da bênção que é a presença dele junto a nós. E são séculos e séculos, séculos e séculos, nesse nosso processo de despertamento, de auto-educação, de burilamento íntimo, para que a gente comece a perceber esse clarão que mudou o mundo, esse clarão de amor incondicional que é Jesus, na nossa existência, como governador do nosso planeta Terra. Então, está aí, o modelo, o guia, está aí. Já veio e continua conosco. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. 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 Obrigado.